Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz Eu saí me chamando de palhaço Jurou, amor, só me usou e depois me traiu vez que fez Eu sou o meu coração em pedaço Ah, como você desumana Depois o filho que te ama Se arrepende e quer voltar Grita-se e humilha na maior cenário Chorou que você merece pra ser Se o senhor foi bom demais Foi tão bonito, quase que eu volto atrás E você merece pra ser Se o senhor foi bom demais Foi tão bonito, quase que eu volto atrás Chorou que solução se ajoel O que eu não daria só perto Chorou que solução se ajoel Ei, ei, a mão tá te perdendo Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz Você merece pra ser Se o senhor foi bom demais Foi tão bonito, quase que eu volto atrás Chorou que solução se ajoelhou Pedido pra voltar e eu sou perto Chorou que solução se ajoel Ei, peraí, a mão tá te perdendo Chorou que solução se ajoel Pedido pra voltar e eu sou perto Chorou que solução se ajoel Ei, peraí, a mão tá te perdendo